Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer nos mínimos detalhes Momento Esportivo, 11 anos no ar Dedicados ao esporte local e regional Está no ar com as seguintes manchetes Ian Santana, jogador de basquete do Boca Júnior Continua de quarentena durante o isolamento da pandemia Mas não para os treinamentos Nós vamos às vezes de fora E você vai conferir o treinamento dele com o pai dele Tudo aqui no nosso Momento Esportivo Alessandro Mendes, professor de Educação Física de Vazda da Palma Árbitro de vôleibol da Superliga Também é o nosso convidado Nós vamos bater um papo com ele E você vai conferir tudo da carreira dele Trabalhou na Olimpíada, Copa do Mundo, no PAN E você confere aqui no nosso Momento Esportivo Também hoje, Wagner Leal O rei da Copa José Maria Mello Tricampeão consecutivo É o nosso convidado também E você vai conferir a carreira dele Os planos e muito mais Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Olha, nesse bloco nós estamos Lembra que nós estamos de quarentena Na pandemia do coronavírus Vou tomar uma vinha aqui, né? Tomando todos os cuidados E nós vamos bater um papo agora Com o garoto Ian Santana Que esse ano foi jogar no Boca Juniors da Argentina Mas infelizmente o mundo parou A pandemia parou o mundo Mas ele não parou Continua treinando E nós vamos conferir agora O treinamento dele com seu pai Rogério Santana Direto de Juiz de Fora Fala aí! E aí, Rogério? Fala, galera! Meu nome é Ian Santana Sou Montes Clarence Atleta do Boca Juniors E vou mostrar um pouco Do meu dia a dia Nessa quarentena O que eu faço fisicamente E tecnicamente Pra eu manter a forma Até essa pandemia passar E eu poder voltar pra Argentina Agora eu vou mostrar um pouco Da minha rotina pra vocês Vou tomar um café aqui Pra começar meu dia Galera, agora eu vou fazer um pouco Do meu treino de livre aqui pra vocês 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 Boca Juniors Boca Juniors Abertura Abertura Então, eu dei uma adaptada aqui na sala da minha casa E agora eu vou mostrar um pouco das barras pra vocês Fala, ovão! Aí, você viu a rotina nossa aqui? Não é fácil não, hein? Pai de atleta, família Toda reunida aqui em torno De ele manter essa forma física dele aqui Pra poder voltar aí pro campeonato Quando tudo começar, né? Mas foi um prazer muito grande de novo Participar do seu programa, tá bom? Abraço! Então foi isso, mostrei um pouco da minha rotina Tudo que eu faço, dia a dia, com bola Físico, o que deu como E espero em breve poder voltar pra Argentina E voltar a jogar, voltar tudo ao normal Muito obrigado, ovão! Bacana, olha o seguinte Depois dos treinamentos A gente vai conferir agora Um pouco da carreira do Ian Ele jogando no Mackenzie Foi campeão brasileiro Jogou em vários clubes do Brasil Aqui em Montes Claros E você confere agora Conferir um pouco do garoto Tá humilhando Confira aí 21, 21 é jogada de defesa Vai lá, vovão! Vai lá, vovão! É nesses erros que a equipe do Mackenzie Pode ultrapassar novamente o placar, né? Porque o Bauru é um time muito bem preparado Mas erra, como qualquer equipe E consegue o passe! Mas quem fica com a bola é o Bauru Vai pro arremesso de 3 pontos O Camisa 13, João Pedro Mas perde a bola Recupera o Mackenzie Vem pro contra-ataque E ó Fita maravilhosa em cima do defensor do Bauru Mais 2 pontos pra equipe do Mackenzie Mas bem Que fumaçam Fumaçam Foi famoso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sensacional E aí 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 E aí